Primeiro João 4. E dele temos também este mandamento de que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Boa sexta-feira, excelente início de final de semana com Deus sempre no comando. É tudo de nós forevermente e assim de verdade. Te agradeço, meu Pai, por mais um dia de vida. Te agradeço pela noite de descanso. Entrego a Ti a minha vida, a minha alma, as minhas preocupações. Me ajuda, Senhor, a esquecer os erros do passado. Me coloca à frente do meu presente e que o meu futuro seja o que eu plantei para acolher. Nos abençoe sempre. Máximo respeito. Shalom Adonai. Compartilhe o nosso vídeo. Nos sigam nas redes sociais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.